Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Grubb do Epic Gamers Group com mais um gameplay pra vocês jogando Monster Hunter World. Hoje eu vou dar uma dica pra vocês aí, ensinar como faz pra vocês conseguirem o manto anti-raio e o manto de imunidade, galera. Não se esqueçam de curtir, favoritar, comentar e compartilhar aí pra dar uma força pra gente. E não se esqueçam de também fazer todas as quests opcionais. Aliás, o manto anti-raio e o manto da imunidade você consegue lá. Vou mostrar aqui pra vocês. O manto anti-raio, galera, você consegue nessa quest aqui, se foi com lampejo. Quem vai te dar essa quest é a bióloga impaciente e você tem que simplesmente matar o Kirin. Criatura linda, bonita, maravilhosa, que não faz nada a não ser te descer raio na cabeça e, mano, te matar muito, velho. Até você pegar o esquema dessa luta aqui, mano, vai demorar um pouco, velho. Porque, olha, eu ainda não conheço ninguém que nunca tenha jogado Monster Hunter, chegou no Kirin e simplesmente passou de primeira, entendeu? Apresento pra vocês o Kirin, cara. Um unicórnio bonito com cara de leão que não faz quase nada, só dá um choque no seu rabo que quase mata tudo, velho. No high rank, mano, dependendo de um choque é hit kill, galera. Eu tava jogando aqui agora e aparentemente não tá tão difícil, né? Mas eu tô no rank normal, né? Do Kirin. Então, assim, mano, deu os rainhos no chão, cara, é só correr, velho. Aí não pega nada, entendeu? Vamos só terminar de matar ele aqui pra vocês verem o restinho da luta aqui, né? Não morri nenhuma, galera. Até eu fiquei surpreso, viu? Porque foi uma treta danada pra matar ele no começo, cara. Ó, você vê que antes do rainho soltar, faz um azulzinho no chão. Aí é só você correr igual um louco. Olha lá, ó. Ó, azulzinho. Esse raio aqui, mano, é show de bola, viu? Vocês tem que enfrentar ele pra saber o que eu tô falando, velho. Ó, ó. Viu, viu, viu? É só ir desviando. Vai desviando que dá certo, ó. Ó, agora não deu pra desviar. Mas como eu tô com a defesa boa, tal, tranquilo, eu acabei não morrendo, né? Mas se dependendo se for no high rank, se for o Kirin tempered, mano, vai ser foda, velho. E aí a gente vai desviando dos bagulhinhos, ó. Toma. Matou. Você viu que beleza? Não tá difícil. No ranking normal. Agora, falando do manto da imunidade, depois que você faz as três quests dos dragões anciões, lá, do Val Razak, do Teostra e do Kuchala, a mina do arsenal, ela pede algumas missões pra vocês. E você começa aqui com matando o Teostra, né? No caso, chamas na areia. E aí, você terminando essa quest, que ela vai dar o manto da imunidade. Bora lá conferir? Este aqui é nosso amigo Teostra, que fica muito mais bonito do morto, né? Se vocês tiverem a oportunidade de enfrentá-lo, vá com o manto antifogo. Inclusive, eu ensinei pra vocês como que faz pra pegar este manto, né? Em um dos vídeos aí, se eu não me engano, existem três mantos em um vídeo só. E agora, vamos lá entregar as quests, né? Vamos primeiro entregar a quest da bióloga impaciente e pegar o manto antirraio, né? Opa, fiz, mano. Demorou, né? Que bom, que bom. Bom que vai me ajudar a matar o Kirin Tempurge. Isso se eu matar ele, né, velho? Porque puta que pariu, dizem que é foda, viu? Antirraio. Vamos subir lá no arsenal e pegar o outro manto agora. Esta tiazinha aqui, falaremos com ela. Trabalhando em uma nova ferramenta. Beleza, é outra quest que ela tá me dando. Acho que é outro manto que ela vai me dar. Que eu vou gravar o próximo vídeo pra vocês. Matar o Cuxala da Oura. Já entreguei a outra quest. Chamas na areia. De nada, disponha. Dê o meu manto, por favor. Manto de imunidade. Cara, vamos lá ver como que ele funciona agora? Vamos ver o da imunidade. Beleza, você tá com status. Coloca o manto. O status some. E se você tiver com manto, você não pega status. Remove e anule efeito de status anormais enquanto durar o efeito. Demorou. Bonito, né? Vamos agora ver o manto anti-raio, velho. A luta contra o Kadashi, cara. Devia mostrar contra o Kirin, né, velho? Porque puta que pariu o cavalinho danado, velho. Ó, toma raio, não fica chaculejando, né? Então, demorou, cara. Então, demorou, cara. Esses dois mantos que a gente conseguiu pegar neste vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, curtir, favoritar, comentar e compartilhar aí pra dar aquela força pro canal, né? Aliás, no vídeo passado dos mantos, me perguntaram como que faz pra ter dois mantos, né? Na verdade, quando você termina o jogo, que ele vai habilitar o segundo slot de manto, que dá pra você usar os dois, né? Então, galera, se eu for descobrindo mais coisas aí, eu trago pra vocês. Vamos compartilhar aí pra dar aquela força pra gente. Sejam bem-vindos, a galera que tá chegando agora. Se inscrevam e é nóis. Um abraço e falou!